E nós vamos saber como é que se faz climatização nas áreas rurais. Hoje a temperatura não está tão alta, nessa faixa agradável dos 22 graus. Mas nós tivemos já ondas de calor chegando a 35 graus em algumas cidades até mais aqui no interior do Rio Grande do Sul. E daqui a pouquinho teremos novas ondas, nós estamos no nosso verão gaúcho. E agora quem conversa conosco é o Fábio Queiroz, ele que é supervisor comercial no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina da Joap. E vai falar exatamente sobre essa climatização. Lembrando que o telefone do ouvinte para participar aqui do nosso Manhã Bandeirantes é o 5132-99-0640. E o torpedo é o 5194-110640. Fábio Queiroz, como é que se faz climatização em áreas rurais? Eu lembro dos climatizadores da Joap, no Parque Assis Brasil em Esteio, aqui na nossa Expo Inter, que é a maior exposição agropecuária da América Latina e o maior evento do Rio Grande do Sul, em algumas áreas do parque para jogar aquela água em forma de vapor. E como é que se faz isso no meio rural? Bom dia ou um bom 2012? Bom dia a ti, todos os ouvintes, um bom 2012 para todo mundo. Na verdade o segmento de agronegócio, principalmente no Rio Grande do Sul, ele é muito refratário. Então faz com que os agricultores, os produtores, tenham que buscar alternativas para tentar ter melhor rentabilidade e maior rendimento na sua safra. Uma das alternativas pode ser o climatizador evaporativo da Joap. Então a gente pode utilizar tanto para tu buscar uma redução de temperatura, quanto para se for necessário, como em alguns tipos de cultura, tu ter uma umidificação do teu ambiente. E é aí que nós entramos. E participamos efetivamente do segmento fumageiro muito forte, o setor de suíno-cultura, de ovino-cultura, ar de cultura, aviários também, que nos ativa bastante. Tendo alternativas de poder dar uma melhor qualidade de ar e de temperatura para os animais e com isso eles terem maior produtividade, darem maior produtividade para o produtor. E como é que vai fazer essa climatização? De que forma pode-se utilizar esses sistemas nessas produções como o setor fumageiro, por exemplo? Por exemplo, o setor fumageiro, tu tem duas opções de uso. Uma, como eu já destaquei, é tu conseguir uma redução na temperatura que dá uma melhor qualidade para o produtor, para quem efetivamente está fazendo a separação das folhas. E a segunda, tu usando dentro das estufas, tu consegue ter uma menor quebra na própria planta de fumo e com isso tu consegue ter uma classificação melhorada para o teu produto, por conseguir que tu tenha uma rentabilidade melhor. No setor de leiteiro, por exemplo, a gente consegue ter uma rentabilidade, um crescimento em torno de 30% na produção do leiteiro. Isso porque é pelo simples fato que, assim como o ser humano precisa estar bem climatizado para poder produzir melhor, os animais também. Então, com isso, o animal come mais, por conseguir que reproduz mais, não é verdade? É verdade. É boa essa lembrança que tem que climatizar o ambiente dos animais também, porque isso interfere diretamente na produtividade de cada vaca leiteira, por exemplo. Mas nós temos outros animais que podem usar, os aviários, por exemplo, hoje também tem necessidade de climatização. E para as propriedades, se a gente sair dessa área da produção diretamente, também tem alguns sistemas, vocês fazem climatização nas áreas de armazenagem também? Como é que funciona, Fábio? Bastante também. Hoje o Juap atua fortemente em todos os setores, tanto residencial, comercial, como industrial. Estão podendo climatizar ambientes onde o ar-condicionado não entra, porque ao contrário do ar-condicionado, onde tu precisa fechar todo o teu ambiente, e tu tem um consumo de luz extremamente excessivo, que dependendo do teu negócio, o ar-condicionado fique viabilizado pela questão do consumo, tu usa o climatizador evaporativo. Então, setores assim, galpões, tudo que é galpão que tem, a gente pode estar, a gente participa efetivamente com os climatizadores evaporativos. Então, eu costumo dizer assim, quando a gente está prospectando novos negócios, aonde tu vê que tem exaustor, tu pode entrar, procurar para oferecer o Juap, porque um acaba potencializando o outro. Porque, na verdade, a gente coloca o ar frio para dentro do ambiente, e, por consequência, o quente sobe. E aí, os exaustores puxam e te deixam, te dão uma condição climática mais favorável. E aí que nós conseguimos a redução de temperatura. E a grande vantagem do climatizador evaporativo, o Juap, é justamente, além da climatização, tu tem um consumo de luz muito baixo. A gente tem climatizadores, tem uma capacidade, só para citar um exemplo, de climatizar em torno de 120 a 150 metros quadrados, com consumo de 200 watts. Isso, trazendo aqui para o Rio Grande do Sul, para o custo do Rio Grande do Sul, em torno de 7 a 10 centavos por hora. Então, isso fica muito barato e viabiliza, dando mais produtividade para todos os negócios. E há financiamento especial para fazer esse tipo de operação em áreas maiores, que precisam, por exemplo, de um número grande de climatizadores? Essa parte do investimento, como é que é, Fábio? Normalmente, quando as empresas usam muito o BNDES. A gente tem alguns financiamentos próprios, através de alguns bancos, mas compras vindas de pessoas jurídicas, normalmente, é feitas pelo BNDES, quando são compras voltosas. Não existe ainda um financiamento específico para o setor agrícola. O que era, até aproveitar a oportunidade, para o governo acabar analisando essa questão, porque, ainda hoje em dia, o setor agrícola ainda é o maior responsável pelo crescimento do PIB no Estado, principalmente, nós tivemos um crescimento em torno de 5,5%, 5,7% e quase a metade veio do setor agrícola. Então, é bom para o governo analisar investimentos nesse setor, para que ele possa continuar produzindo e sendo eficiente para o nosso Estado. A gente falando em climatização, agora, das residências, dos galpões, aí o custo fica um pouco menor, porque a área é menor também, Fábio, se comparado com esses locais de armazenagem ou de produção, por exemplo, qualquer tamanho de projeto, vocês vão até as propriedades fazer um orçamento, verificar o número de aparelhos necessários, de climatizadores, e o tamanho do investimento que seria feito naquela propriedade. Com certeza. Hoje, a Joap está capacitada para atender todo o Brasil, a gente exporta para mais de 25 países também. Então, a gente tem representantes e vendedores técnicos que visitam os clientes e dão a melhor indicativa, conforme for a necessidade, de aparelhos que eles precisam. Vocês hoje atendem mais o sul do país? Que regiões hoje são as que mais compram esse tipo de produto? Investem na climatização no meio rural? O sul é muito forte a venda de Joap, até porque a empresa nasceu aqui, a empresa já tem 10 anos. Mas hoje, como eu já havia comentado, a gente está presente em todo o território nacional, através dos escritórios representantes. Sim, mas quem mais investe? Vocês estão em todo o país, ok? Mas quem que compra mais e quem que está mais investindo nessa climatização no meio rural? Mais o setor industriário e o meio rural. A parceria é muito forte, a gente tem o setor fumageiro. E aí é o sul, os três estados do sul? É o sul, é. É o sul. O sul é o que mais consome climatizadores evaporativos. Até porque a patente vem da Joap, né? Nós desenvolvemos o produto. E apesar de a gente já estar há 10 anos no mercado, é um produto incipiente ainda, que ainda tem pessoas e segmentos que não conhecem. Então, o nosso trabalho é estar prospectando e levando a informação que, na verdade, é mais uma alternativa de climatização que a gente tem, com a vantagem de um custo de consumo de luz muito baixo. E ele só serve para esse momento do calor, ou podemos usar os climatizadores também no período de inverno e fazer a operação inversa? A operação em esquentar, ele não esquenta, tá? A operação inversa, ele não faz. Onde nós usamos no inverno? Quando tu precisa umidificar algum ambiente. Por exemplo, na cultura de cogumelos, por exemplo. Onde eles precisam ter uma temperatura, um ambiente umidificado. E como é que eu consigo umidificar com o climatizador evaporativo? É só fechar o ambiente. Então, por exemplo, se eu usar ele dentro de uma estufa e ela toda fechada, ele vai ter essa função de umidificador. Então, ao contrário, se eu usar em ambientes onde eu tenha fluxo de ar, aquela névoa, aquela aguinha que tu destacou no início do programa, ela não molha. Ela não molha. Se o ambiente estiver aberto, ela não molha. Agora, se tu fechar o ambiente, se tu precisar que ela umidifique, ele molha. Em situações de câmeras frias, também é bastante usado. Isso consegue uma maior longevidade para o produto estar armazenado, porque ele não resseca. Então, na verdade, a gente consegue duas utilizações para o joap. Uma é no ambiente aberto, e tu conseguir climatização, tu baixar a temperatura do ambiente. E se tu precisar umidificar o teu ambiente, também tem a alternativa de usar o climatizador evaporativo da joace. Agora, essa é a dúvida mais pertinente, mais constante, que eu escuto, né, como representante da área comercial. Mas vem cá, o teu aparelho molha ou não molha? Não molha. Até o nosso slogan é Se molhar, não é joace. Desde que o ambiente tenha fluxo de ar. Desde que o teu ambiente não esteja totalmente fechado. E aí tu vai ter uma climatização sem molhar. Perfeito. É a tecnologia, então, que chega às áreas mais remotas, como essas que a gente acaba de colocar aqui, que é no meio rural. Claro, tem também nas indústrias. Já o Fábio acabou de explicar. Mas é muito bom que nós tenhamos esta evolução chegando à zona rural também. Muito obrigada, Fábio Queiroz, Supervisor Comercial no Rio Grande do Sul e Santa Catarina da Joap. E um bom ano para todos nós. Para todos nós. Um abraço e eu agradeço. Obrigada.